Nós estamos com o Dertimitro A.J. aprende. E nós vamos quitar os dias. Nós vamos seguir isso. O Dertimitro quitar. Basta a apostófia é sabedoria. A apostófia é não o blog. A apostófia é não o blog. A apostófia é apenas o B. O D. O Dertimitro, owner, comentário e clique com o Dertimitro A.J. Propravidante. This is Sneha Ut. Use Sneha Ut. Long Long ago A Juru Hunter was sitting under a tree long, long ago. Então, a Juru Hunter, a Juru Sikari was sitting under a tree, a Juru Hunter was sitting under a tree. His name was Eddie, his name was Eddie. He saw a large herd of deer grazing in the blue screen window. He said to himself, He said to himself, he said to himself, These deer are deer and deer. He said to himself, But, I have to run a lot to catch one of them. He said to himself, He said to himself, Now that so, this man is, who is what boss? Qo Open Já Vais Bode Saco? 2 Agora, outro pergunta é O Again? Addy? Addy é Julu defender Addy é Julu Julu Nao o O que foi o nome dele? O nome dele era Erie. O nome dele era Erie. O nome dele era Erie. Erie show a large herd of deer grazing in the loose green middle. We can store the deer in the middle. Ver defeated ear to this. We are one moving. com a gente aqui é ele ela jefe para o o o o H-A-R-E 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 To aqui no To aqui no To aqui no No Suddenly Your cara Suddenly no similar O te ja mitra Suddenly no similar A primeira palavra imediato é a rompere. Su, double, e, p, n, y. I double, n, p, i, a, t, e, l, y. A primeira palavra é a rompere. Bronte. 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 Je l. Bronte. 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 o 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